Após dois anos sem celebrar Santo Antônio, neste ano a comunidade tangaraense se reúne para celebrar seu padroeiro. É o que nos conta o Sr. Valdacir Andres, presidente da comissão organizadora. Estamos organizando a festa e gostaríamos muito da participação de todos os munícipes tangaraenses, inclusive dos municípios vizinhos, a participar desse festejo. No dia da festa, nós teremos a partir das 9h20, a procissão com a imagem de Santo Antônio e dos padroeiros das comunidades. Como isso vai acontecer? Vamos até a Praça Central, nos reunimos e na sequência nós voltamos então à nossa matriz, aonde teremos a Santa Missa com a bênção dos pães de Santo Antônio. 12 horas, teremos almoço dos devotos, venda de churrasco, assados de galinha, leitão, saladas doces, bebidas em geral. À tarde, jogos de diversões e animação com a orquestra harmonia, para nós também extravasarmos um pouco a nossa alegria e colocarmos o nosso físico em dia.